É velho Vamp e Flávio Prado, né, que conhecem melhor esse ambiente nocivo da política, não só no Corinthians, mas dos clubes aí, grande parte dos clubes do Brasil. O Corinthians emplaca essa boa fase, né? O Corinthians tá nesse momento com seis vitórias seguidas, tá brigando pela Libertadores. E num momento que era pro torcedor corintiano curtir esse momento, pro time curtir esse momento, vem problema fora do campo de novo. Foi aprovado lá, né, pra fazer, pra votação do impeachment, né, o presidente do conselho aprovou que fosse votado o impeachment ou não do Augusto Melo. E aí eu pergunto pra vocês, será que era a hora disso acontecer no Corinthians, né? Porque não é a primeira vez que coisas bizarras acontecem numa gestão do Corinthians. Aí a minha pergunta é, por que que com o Duílio não teve pedido de impeachment? Por que que com, na época do Andrés, não teve pedido? E agora, na gestão do Augusto tem esse pedido? Eu vou deixar bem claro, tá, eu não tenho relação nenhuma com o Augusto, tenho relação nenhuma com o Duílio, com o Andrés Sanches. Agora, que é estranho a gente ver num momento como esse, que o Corinthians tá tentando se reerguer, uma situação como essa, é. Eu pergunto pra vocês, isso é nocivo num momento de recuperação do Corinthians? Tem fundamento esse pedido de impeachment? E outra, vocês acham que o impeachment do Augusto Melo tem alguma chance de acontecer? Lembrando que quase todo, eu não sei se foi todo o elenco, quase todo o elenco do Palmeiras fez uma postagem, eu vou até tentar. Recuperar aqui, eu acho que foram todos os jogadores, eu sei que eu vi alguns que postaram, e eu vou colocar aqui qual foi a postagem deles, se o Kaique puder colocar na tela melhor ainda. Foi assim o texto, ó. Nós, atletas do elenco masculino do Corinthians, gostaríamos de declarar o nosso apoio ao presidente Augusto Melo. Com todas as dificuldades enfrentadas ao longo do ano, ele tem sido justo, sincero e profissional pra honrar os compromissos do clube. O Corinthians e sua fiel torcida, tá aí ó, tá aí ó, o Corinthians e sua fiel torcida estão acima de qualquer disputa política. Por isso, o elenco está alinhado com o presidente e a diretoria de futebol, para recolocar o time do povo no caminho das conquistas. Essa postagem aí foi feita por grande parte do elenco, eu não sei se foram todos os atletas, postaram aí, fizeram essa postagem nas redes sociais. E aí é muito, é muito louco esse ambiente do futebol, né? Eu pergunto pro Vamp e pro Flávio Prado, porque o Vamp conhece todo mundo ali dentro e o Flávio sabe de todos esses bastidores imundos da política nos clubes. Mas logo agora o time começa a emplacar, o time tá numa boa fase, surge aí esse, essa aprovação de uma votação de impeachment e a possibilidade do impeachment do presidente do clube, jogador se pronunciando, é meio bizarro isso, né, velho Vamp? Tudo é meio bizarro, né, tipo assim, o Augusto, ele ganha as eleições, ele tem aí, estamos no mês, indo pro mês 12, né, 11 meses de mandato. Porque deve ter alguma coisa assim que a gente não deve saber a fundo pra que o conselho, né, o presidente do conselho aceite o pedido de impeachment, né? Tem que ser uma coisa muito grave, né, que não veio a barra. Por causa da história daquela, daquela, da breza de publicidade, da Ana Guarda Bete. Ah, então, chegou, eu, sinceramente, pra mim foi tudo novidade, né, essa semana eu tava num evento em Aracaju e tava vindo, de madrugada, surgiu a notícia também como surpresa. A verdade é que eu não sei muito bem a fundo, não, eu vi até que a Gaviões da Felsa manifestou, porque agora isso, agora que o time vem melhorando. Mas vamos ver o que é que vai dar aí, né? Teve muitas coisas piores em outras gestões do que só isso aí, meu Flávio. É, tiveram, Flávio, eu vou até te chamar, Flávio, só que antes a gente vai precisar ir pra um break, porque é um assunto realmente, como disse o Vamp, a própria Gaviões, porra, agora é o momento pra, pra convocar um impeachment agora, uma votação de impeachment agora, agora que as coisas estão começando a arrumar. Que coisa bizarra, hein, Flávio Prado? Eu sei que você já acompanha isso há muito tempo, você fala da vergonha que são as gestões do futebol há muito tempo. Agora, no momento que o Corinthians tá se recuperando, desculpa, o torcedor tem que ficar puto mesmo, cara. Jura que é hora pros conselheiros do Corinthians é pensarem em impeachment. É o que eu falo, parece que os caras tão cagando pro clube. Parece que eles não tão ligando em nada pro clube. Eles tão ligando se eles vão ter mamata, eles tão ligando se os interesses deles vão ser atendidos. Quando o clube tá parecendo que pode se arrumar, é tudo bem. Eu sei que a dívida cresce, eu sei que contratou muitas vezes sem poder contratar, mas a própria contratação do Depay, eu falo... Eu falo, a gente tá entrando pra rádio, né? De volta, hein? De volta agora aqui à rádio Jovem Pan. Eu achei que já tinha voltado tudo, mas de volta à rádio Jovem Pan. Bom, o que eu quero deixar claro aqui pra todos vocês, essa situação do impeachment, Flávio Prado, pra mim é um escândalo, pra mim é bizarro. Um clube do tamanho do Corinthians, quando tá se reestruturando depois de vários vexames, o assunto de conselheiro ser impeachment. Eu acho que eles escolheram o momento errado e compraram uma briga com o torcedor, né, Flávio? Olha, apelhador, é assim, o Corinthians tá se ajeitando no campo, né? O time voltou a jogar futebol, o Corinthians é futebol, porque a estrutura tá totalmente corruída, arrebentada. Frise-se que isso é herança do tempo do Andrés e seu grupo. O Augusto, ele está sendo digno do que ele recebeu. Ele continua aumentando a dívida, a coisa tá piorando muito. Então, ele não... Aquela história da Bet foi mal contada. E quando foi feito o pedido ao presidente do Conselho, Romeu Tumar Júnior, pra que eles colocassem a votação, a possibilidade de impeachment, ele segurou alegando que ele ia esperar a apuração policial, né, o inquérito policial. Só que o inquérito ainda não acabou, claro, os inquéritos são intermináveis, a gente sabe disso. O inquérito não acabou e, de repente, ele coloca isso em votação. Ele tinha motivos lá atrás pra colocar, né, porque realmente é uma coisa meio... Essa história da primeira Bet aí foi bem esquisita. Então, motivos até existiam, mas já existiam lá atrás. Eu não sei o que foi exatamente que fez o Romeu Tumar mudar de opinião de colocar agora. Ele ia esperar acabar o inquérito. O Romeu Tumar, Frise, ele não é nem de um lado nem de outro. Ele é de uma terceira via. Ele não é do lado do Andrés e não é do lado do Augusto Mello. Ele é, digamos, de uma terceira via. O Augusto Mello, ele tá muito enfraquecido desde que ele ganhou a eleição. Ele ganhou por exclusão, né? O grupo do Andrés foi caindo de podre, foi cada vez que era o pior, 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 pior. E a coisa não tinha mais. Quem colocar lá, tentaram o Andrés Negão, não virou. E aí o Augusto Mello foi aquela coisa do vai. Não tem ninguém, vai você mesmo. Não era uma coisa assim pensada. Nossa, vamos pegar um cara... Não. Aliás, o mais natural teria sido até o Paulo Garcia, né? Que às vezes se confundia com o grupo do Andrés, mas ele era oposição. Às vezes era a situação, mas era um cara até mais de consenso. Quando aparece o nome do Augusto Mello, foi até um pouco surpreendente, porque ele era uma pessoa muito querida lá no grupo do clube, né? Da parte social. Mas não, exatamente um homem que a gente disse, ah, vai ser o cara do time do Corinthians, do futebol do Corinthians. Mas ele acabou ganhando a eleição, ganhou legitimamente. Só que, realmente, a situação do Corinthians, em termos de dinheiro, em termos de contratações, ela continua muito ruim. O que mudou foi que o time começou a ganhar dentro de campo. Agora, eu também não entendi por que o Romeu Tuma Jr. esperou agora para fazer isso. Não tem muito, não tem explicação. Isso, realmente, é uma coisa que não tem explicação. A eleição vai ser dia 28. É possível que, no dia 28, os conselheiros deem o impeachment, depois entra para sócios. E os sócios, eles vão olhar o campo. Se o Corinthians conseguir uma classificação para libertadores, é possível, se os sócios aceitaram o impeachment, se os conselheiros aceitaram o impeachment, é possível que os sócios mudem. Com relação ao torcido uniformizado, ela só olha o interesse dela. Ela está tendo uma série de vantagens com o Augusto Mello e ela não quer perder essas vantagens. Ela já tinha com o Andrés e parece que a coisa aumentou ainda mais para eles. E eles não têm interesse nenhum do clube. O torcido uniformizado, ela é uma entidade paralela que explora o clube e no Corinthians, então, é uma coisa terrível. Então, não há nenhum interesse. Ah, eles querem pensar no Corinthians, eles querem salvar nada disso. Interesses que estão sendo mexidos lá. E há, inclusive, uma pressão muito violenta da torcida uniformizada. A dúvida sobre o conselho é isso, porque a pressão tende a aumentar. É pressão pesada. Não é aquela coisa de, não, vamos nos manifestar. A coisa é pesada. As torcidas uniformizadas, elas não são exatamente republicanas. Então, são pressões que, às vezes, até, ou quase sempre, né, são violentas. Sabe? Tipo, ligação. Então, é complicado isso. Eu entendo quando você critica a organizada. Mas aí, também, eu acho que é um pouco de farinha do mesmo saco, hein? Porque os conselheiros também não é dizer que tem só conselheiro maravilhoso, que tá pensando no bem do Corinthians. Não. Claro que não. Até porque, até porque não é só na gestão do Augusto Melo que tem vários escândalos. Qualquer gestão, pronto, tirando raríssimos clubes, grande parte dos clubes brasileiros tem escândalos nos bastidores. A grande maioria. E aí, é muito assintoso. Por que que com o Augusto Melo o pedido de impeachment, ele é tão acelerado, já no primeiro ano? E nas antigas gestões, não. Que coisas absurdas também aconteciam. A gente lembra de várias coisas absurdas que aconteceram. Chegou até uma reprovação pelo conselho de contas do Andrés e não aconteceu nada. Né? Porque o impeachment é uma coisa política. E o Andrés, ele tinha muita força política lá, tanto que ficou um tempão comandando o clube, passando, os caras todos, né? Ele sendo, conduzindo, como se fosse um marionetezinho, né? Ele conduzindo. Então, ele foi levando durante muito tempo. Ele tinha força política, que é uma coisa política. O Augusto Melo, quando ele brigou com o Rubão, ele fez um grupo lá, ele já perdeu metade do poder, ele não tem força política. E o impeachment é um ato político, você sabe disso, de qualquer setor. Inclusive, na política. É um ato político. E ele não tem força política. Agora, a torcida uniformizada não está querendo bem... Ela não está querendo bem do clube. Ela está olhando o lado dela. Ela também é um órgão político muito forte no clube. A torcida uniformizada do Corinthians, ela é política. Estou falando... A torcida não é uma torcida normal. A torcida uniformizada, ela é um órgão político muito forte no clube. Muito atuante, até mais, do que deveria ser, no meu modo de entender. Então, ela ataca. Ela vai e ataca em todos os sentidos. E o conselheiro foi eleito. Agora, a maioria dos conselheiros, eles estão lá por causa de carteirinha, pô. Eles querem ingressinhos, não estão lá para ajudar nada. Ninguém está lá para ajudar nada. Por isso que eu falo, tem que ser empresa. Tem um monte de cara que está lá só... 99% de conselheiros dos clubes, eles não servem para nada. Eles vão lá só para pegar carteirinha, pegar benefício, dizer que é conselheiro do Corinthians. Claro que tem alguns que são atuantes e que fazem a coisa certinho. Mas a maior parte, não servem para nada. Eles estão lá para... E o Andrés manipulava muito bem o conselho. O Augusto Melo não tem a mesma habilidade política. Pruninho, você acha que mesmo com toda essa evolução do Corinthians, né? A gente estava falando aqui. É um Corinthians que saiu da zona do rebaixamento para a nona colocação. Mesma pontuação do Bahia, que é o oitavo, e do Cruzeiro, que é o sétimo. É um Corinthians que, querendo ou não, trouxe o Depay. E, por enquanto, foi um golaço da diretoria. Por que eu falo golaço? Porque eu sei que tem muita crítica, mas eu até já reagi aqui, quando foi criticado. Ah, como que o Corinthians vai ter um jogador tão caro com as dívidas que tem? Primeiro, não é só o Corinthians que contrata jogador caro, cheio de dívida. Isso aí são vários clubes de futebol brasileiro. E outra, é o patrocinador estar pagando. É o que eu falo. Se o patrocinador quer, tá bom. O patrocinador tem ali um valor para dar para o Corinthians. Deu. Está dando, está lá pagando certinho. Queda extra, é claro que para o clube é maravilhoso. E o patrocinador já disse que quer mais dois nomes de peso. Gostou tanto da repercussão do Depay, que quer mais dois nomes de peso. Se tiver um contrato lá direitinho, o patrocinador vai pagar tudo até o fim do contrato. Não interessa se ele continuar ou não no clube, ele vai pagar. Para o clube é maravilhoso. Essa contratação do Depay sem gastar muito dinheiro. Agora, você acha, Bruno, e eu vou perguntar também para o Piperno, vocês acham que é possível haver um impeachment do presidente no melhor momento do Corinthians nos últimos anos? Possível, eu acho que é. Eu acho que talvez seja difícil. Se isso fosse colocado em votação há dois meses, ele cairia. Não tenho muita dúvida disso. É possível porque ele não tem realmente apoio político. É uma coisa totalmente política. Não importa muito se a gestão é boa, se é ruim. É política pura. É quem tem apoio e quem não tem. E claro que quando o time de futebol está mal, você traz mais gente para o seu lado quanto o presidente. Quando está bem, ameniza um pouco falando dos sócios. No conselho é política pura. O Augusto hoje tem a torcida organizada ao lado dele. Isso o ajuda e a torcida organizada é uma força política relevante do clube. Mas, assim, a gestão dele é tão ruim quanto a gestão do Duílio, quanto foi a última gestão do Andrés. A outra não, mas a última do Andrés sim. E vai para trás Roberto de Andrade, Mário Gobi. Mas, principalmente, a última do Andrés e a do Duílio foram muito ruins. E a do Augusto é muito ruim também. Mas ele não tem realmente a mesma força política. O grupo que se juntou ali, não em torno do Augusto, mas contra o outro grupo, ele foi desfeito no racha dele com o Rubão. Então, ele não tem apoio político. Ele tem o apoio da torcida organizada, que é, sim, uma força política do clube. Então, não importa muito. 99% da parte política dos clubes de futebol, não só do Corinthians, de todos, não está nem aí para o clube. É um jogo de poder e política. Não só no Corinthians. O Corinthians é muito parecido. Cada clube tem a sua particularidade, mas, no fundo, é muito parecido. É muito parecido. O Corinthians não é tão diferente do São Paulo, não é tão diferente do Santos. O Palmeiras, ele também, na política, ele tem as suas questões. Inclusive, hoje, a Leila foi reeleita com um massacre para cima do candidato da oposição. Uma diferença enorme. Hoje, a Leila Pereira reeleita no Palmeiras. É que o Palmeiras, ele deu uma certa sorte ali de ter um presidente como o Paulo Nobre, que era um cara que tinha dinheiro e conseguiu acelerar e melhorou a gestão do clube. Sem dúvida, não é só um cara que punha dinheiro. Ele teve gestão ali, ele passou a fazer com que o clube arrecadasse mais. Ele apenas acelerou o processo com o dinheiro dele. E a Leila Pereira, que é muito firme. Acho que uma vantagem da Leila é que ela não é do futebol. Isso é muito bom. E ela é milionária. Então, para ela, nessa parte, o dinheiro traz uma independência. Claro que ela tem os interesses dela, mas ela não está nem aí. Pode pressionar o que quiser. Ela não é do futebol, ela não tem os vícios do futebol, ela não é uma fanática por futebol. E ela tem muito dinheiro. Então, isso ajuda muito a deixá-la bem blindada, não ligar muito para a pressão. Mas os clubes, e o Corinthians é muito assim, e o Corinthians está numa crise política, a parte política do clube só pensa neles, em poder. Então, pode acontecer. Eu acho improvável. Acho que o presidente do conselho colocou em votação num momento em que o presidente tem mais chance de permanecer. Mas se fosse há dois meses, essa votação, ele cairia. Não tenho nenhuma dúvida disso. É, tem um ditadinho, né, o Piperno? Que tem quem, quem tem alguma coisa, tem medo. Né? Quem tem alguma coisa, tem medo. E aí, eu concordo com o Bruno. Eu acho que os jogadores anunciando apoio ao Augusto Mello. A torcida organizada anunciando apoio ao Augusto Mello. O time jogando bem, o time crescendo no campeonato brasileiro. Eu acho que quem tem aquele negocinho tem medo, né? Não sei se os conselheiros vão ter a audácia de votar no impeachment num momento que é positivo para o clube e contra a vontade dos jogadores e da organizada, Piperno. Quero te escutar e daqui a pouco a gente vai botar aqui no programa, tá? O Augusto Mello passou pela zona mista e falou sobre o impeachment, tá? Ele falou sobre essa situação de impeachment. Quero te escutar, Piperno, e logo depois vamos ouvir o Augusto Mello que passou na zona mista e falou com a imprensa, Piperno. Ô, Pileador, eu não creio, por exemplo, que o presidente Augusto Mello ou alguém da sua direção tenha ligado lá para esse grupo de, enfim, jogadores que assinou esse manifesto de apoio para falar, ô, fulano, me apoia publicamente aí. Mas eu não duvidaria que o bando organizado, a torcida organizada, que virou um Estado dentro do Estado, no caso do Corinthians, tenha de alguma forma exercido a sua pressão e feito chegar aos jogadores a sua vontade, o seu desejo. Eu não duvido nada disso. Nem eu. Eu tô com o Flávio. Quer dizer, esses caras, o bando, esse bando, e esse em todos os clubes, eles são parasitas. Eles vivem da marca dos clubes e, aliás, não devolvem nada. E, por sinal, muitas vezes eles atrapalham demais, porque eles criam confusões por aí e isso arranha mais do clube. Agora, como eles são atuantes, a atuação deles vale para esses momentos também. E, no caso dos conselheiros, esses aí que têm motivações e interesses, os mais distintos, os mais diferentes uns dos outros, e também eles formam aquilo que eu sempre qualifiquei de os parasitas da carteirinha, porque eles só servem para isso em todos os clubes, menos esses aí da SAF. Então, esses aí, certamente, na maior parte, eles não são lá muito próximos do presidente Augusto Melo, que, obviamente, que está muito claro, perdeu o apoio interno. Agora, vejam, só isso justificaria o momento de se votar esse negócio agora. Mas, veja, na cabeça dessa turma oportunista, parasitária, também passa uma outra variável. Ou seja, o Corinthians agora, por incrível que pareça, corre risco de pegar uma vaguinha para a Libertadores, conforme, aliás, a gente estava debatendo minutos atrás aqui. Você imagina esse negócio ser votado em meio a essa euforia pela recuperação e uma classificação a Libertadores de um clube que estava até outro dia na zona de rebaixamento. O Corinthians passou um tempão em 18º, 19º, e, em muitos momentos, já nesse segundo turno, na metade desse segundo turno, o Corinthians não era nem o melhor do Z4. O Corinthians, às vezes, era o 18º, brigando ali com o 19º. Então, o rebaixamento era algo muito próximo da realidade do Corinthians. Então, sair daquela situação para uma vaga em Libertadores puxa a vida. É um tremendo salto de qualidade. E aí, independentemente de erros ou acertos, o que vale é aquele troféu que a cartolagem entrega lá para a torcida. Ah, eu recuperei o clube. Então, qual seria o ânimo desse pessoal para votar o impeachment de alguém que poderia se vender como o respoaralto da recuperação? É óbvio que o calendário pesou. Então, uma coisa é fazer agora, outra coisa é fazer depois de 8 de dezembro, quando, muito provavelmente, o Corinthians estará entre os 8 do campeonato brasileiro. Porque, assim, eu tenho pouca dúvida em relação ao que vai acontecer com o Corinthians nessa reta final. Acho que o Corinthians atropela aí o Bahia, o Cruzeiro, porque o momento do Corinthians hoje é melhor. E o time que o Corinthians encontrou agora também é. Vamos escutar aí o que disse o Augusto Melo na zona mista, tá? Ele estava saindo da partida hoje, o Corinthians venceu por 3 a 1 o Vasco. Foi perguntado se ele falaria sobre o assunto do impeachment. E a gente tem aí a declaração do Augusto Melo. Vamos escutar. Não existe embasamento para o que eles estão fazendo. Não existe nada disso. Então, a gente, para nós, foi um espanto receber essa notícia. Em uma semana, marcar uma reunião também não seria viável isso, mas vai ser falado também no Conselho. Nós vamos falar. Vai ter a defesa nossa no Conselho. A gente está muito tranquilo quanto a isso. Mesmo porque, o que eu falei, não tem embasamento, não tem legitimidade no que eles estão fazendo. E é isso. O Corinthians, a gente vem sofrendo isso já desde o dia que a gente assumiu. Desde o primeiro dia, assim, ah, vamos derrubar ele em 3 meses. Ah, vamos derrubar em 6 meses. Passou 6 meses, agora vamos derrubar ele até o final do ano. Até quando isso? Se todos são corintianos, gente, para com essa história. A gente está manchando a nossa imagem aqui fora. A gente está reconstruindo o Corinthians, valorizando novamente a instituição, trazendo o Corinthians de volta para o corintiano. A gente está voltando a ser protagonista e talvez esteja incomodando alguém. Porque é na véspera de um jogo que eles lançam alguma coisa. É após uma vitória, eles lançam alguma coisa. O que a gente está aqui é para o bem do Corinthians. Tem que parar com isso. Vamos nos dar a mão, vamos ajudar. E o próximo presidente, se alguém quer ser presidente, daqui a dois anos tem uma nova eleição. Que se candidate, vence a eleição assim como nós fizemos. E ao contrário, eu quero deixar um Corinthians muito melhor do que eu peguei. Se a gente fizer isso no próximo mandato, o Corinthians sai dessa situação. Olha aí, ó. É o Augusto Mello falando. Isso é verdade, né? Desde que ele entrou, se fala que vão derrubar o Augusto Mello. Desde que ele entrou. Ah, vai cair. Ah, agora ele vai cair. Ah, agora foi pedido um impeachment oficial. Agora ele cai. Nisso ele fala uma verdade. Agora, quando ele diz que ele está reconstruindo o Corinthians, velho Vamp, há um exagero ou você acredita que o Augusto Mello seja um presidente que possa fazer diferença e possa ajudar a reconstruir o Corinthians? Ele já assume, né, com uma dívida muito grande o Corinthians, né? Em torno aí da casa de 2 bilhões. E aí, outro dia saiu que foi para 2 bilhões e 400. 400 milhões na conta dele, né? O Corinthians está endividado, precisava reformular o plantel, trouxe reforço. E isso aí gerou, eu acho que essa dívida da parte dele de 10 meses, 11 meses, de um presidente que ele chegou, assumiu em janeiro, né? O Corinthians não vai bem no Cabalado Paulista, não classifica nem para a Copa do Brasil do ano que vem. Estava brigando o tempo todo pela zona de rebaixamento. Chegou aí Garro, Depay, Coronado. Foram, a gente somou aqui, deu quase 19 reforços, né? Teve que fazer um novo plantel, porque vários jogadores saíram e tiveram que chegar. Mas botar tudo na conta de uma gestão só de 11 meses, eu acho também muito injusto. É, né? O Augusto Melo, ele também falou sobre o apoio dos jogadores, tá? Ele falou sobre esse apoio dos jogadores, a gente leu, né? A postagem, todos os jogadores do Corinthians, agora, também calma, né? Vamos ver o que ele falou, porque é óbvio que se os jogadores postaram todos, foi algo combinado com a diretoria. Eu quero ver até o que ele falou, porque se ele falar, não, eu conversei com os jogadores, os jogadores falaram que iam declarar apoio a mim, tudo bem. Agora, se ele mostrar uma surpresa, eu nem vi ainda. Mas se ele falar, pô, que bom que os jogadores... É claro que isso é combinado. É óbvio que a diretoria chamou os jogadores, pô, vem cá, vocês podem fazer aí todo o time uma postagem de apoio ao Augusto Melo, porque não parte de jogador. Jogador não costuma entrar nessas brigas assim, ah, um deles, ah, não, vamos convocar. Provavelmente partiu de alguém de diretoria. Vamos ouvir aí o que falou o Augusto Melo sobre o apoio dos jogadores do Corinthians a ele nessa situação de pedido de impeachment. Agora o que a gente pede é um pouco de paciência pro torcedor. Talvez a gente esteja incomodando alguém, porque nós estamos trocando contratos mal feitos por contratos bem feitos. É isso que a gente quer pro Corinthians. A gente quer cada vez mais estruturar o Corinthians pra que ele possa sair dessa situação. Presidente, com relação à manifestação manifestação dos jogadores, como que você enxergou esse apoio dos atletas e da comissão técnica? Cara, eu estava ontem na minha casa, depois de uma semana complicada, pra mim foi uma surpresa, até liguei pra minha assessora, falei, vocês sabiam disso? Não, não sabíamos. E hoje, chegando ao CT, eu fui pego de surpresa, eles se reuniram após o treino, dizendo que iria dar uma, iria se colocar ao nosso favor. Eu até falei, poxa, hoje, né, eu falei agora, inclusive na roda que a gente fechou lá, pra mim foi uma grande surpresa e pra mim seria muito complicado vocês, como funcionários, de uma certa forma, o jogo, jogador do Corinthians, falar esse tipo de coisa, mas, por um outro lado, eu elogiei eles, porque eu falei pra eles, vocês já estão entrando, vocês já entraram pra história. O que vocês fizeram hoje é uma segunda democracia e o Corinthians precisa disso. São situações que eu nunca vivi isso aqui. Pra mim foi uma surpresa maravilhosa e, pô, entraram pra história, cara. Isso é democracia, isso é o Corinthians e espero que esses órgãos que estão fazendo esse tipo de coisa também entendam o que é o Corinthians. Olha aí, ó, dando crédito aqui pro Vitor Boni, tá? Nosso repórter fera que tava lá, inclusive foi a pergunta dele aí sobre a manifestação dos jogadores, então parabéns aí pro Vitor Boni trazendo pra gente essa declaração do Augusto Melo. Agora, nisso eu não acredito não, tá? Com todo respeito, eu acho que o Augusto Melo tá fazendo um trabalho até razoável, não de acordo, ah não, com relação a contratação, a ingestão, aí nem tanto. Porque realmente ele disse que ia diminuir folha salarial e não diminuiu. Agora, ele tá encarando uma barra como essa, conseguiu fazer, ah, mas contratando o Depay qualquer um faria, mas ele contratou o Depay, amigo. Ele teve o peito pra contratar o Depay num momento de crise e deu certo. Poderia ter dado errado, muito dirigente iria ter contratado o Gabigol. Ele contratou o Depay, deu certo. agora, que ele falar que foi pego de surpresa, aí, Flávio Prado, eu não acredito muito não. Geralmente, nessas situações, principalmente quando são todos os jogadores postando, é porque vem um pedido de cima, Flávio. Eu acho que foi pressão de torcido uniformizado. Pressão forte, que os caras falam. Você acha que o pedido não foi dele, então, foi da organizada, pros jogadores? Eu acho que sim. Eu acho que foi pressão, não. Mas ele sabia, claro, ele apoia e tal. E aí, a torcida mete aquela, sabe, liga na casa do cara, sabe, tua filha, será que você não podia? Sabe aquela pressão, tipo que fez o Dudu perder aquele contrato maravilhoso do Palmeiras e o Palmeiras ter prejuízo? Esse tipo de pressão. Pressão, né, de torcido uniformizado. Então, acho que foi isso que aconteceu, mas é claro que ele sabia, evidentemente que ele sabia e vários deles que assinaram esse apoio provavelmente tem salários atrasados, estão vivendo algumas dificuldades. Agora, ele cometeu uma heresia, isso aí é um desrespeito, isso aí é uma falta de... Falar, comparar isso com a democracia corintiana, isso é uma vergonha, devia ter vergonha na cara. Ou ele não sabe o que é a democracia, o que foi a democracia corintiana, comparar isso, isso aí, essa coisa armada com a democracia. A democracia corintiana foi um dos maiores momentos da história do futebol brasileiro. Tinha Sócrates, tinha os caras de... era outra coisa, não era isso aí, não, pelo amor de Deus, isso aí perdeu a democracia corintiana. É uma vergonha ele ter citado isso. Foi uma das maiores aberrações que o Augusto fez na vida dele, dentre tantas que ele fez. Essa foi vergonhosa demais. eu vi que você deu risada aí, você concorda com o Flávio Prado? Não, claro, gente, deu risada aqui porque... Bom, primeiro que eu desrespeito, isso aí que o Flávio falou. Segundo que eu fico... Olha, isso aí, eu fico imaginando a memória do doutor Sócrates. Ah, ele virou no caixão. Meu Deus do céu. Ó, o Sócrates agora, ele deu mais cambalhota no caixão do que o vampiro que está lá na rampa. Pelo amor de Deus. Isso é uma vergonha que esse cara disse isso aí. Mas e a situação, Piperno? Você concorda com ele sobre o que ele falou do impeachment? Ah, é aquela coisa. Eu, assim, duvido que tenha sido algo espontâneo, como eu disse antes. Eu, claro, eu não creio que a direção tenha feito esse aprocho direto aí aos jogadores, ligado lá para o... Enfim, para cada um deles para falar, pô, me apoia aí. Agora, usar a torcida, o bando organizado como intermediário, a relação a isso até é a maior suspeita do mundo. É, né? E a gente sabe o quanto a torcida organizada tem força dentro do Corinthians. A torcida organizada do Corinthians é um movimento muito forte lá dentro, tem, inclusive, acesso. Entra no CT quando quer, pede para entrar no CT, é liberado para entrar no CT. Mas é uma situação que nisso eu acho. Eu acho que foram muito mal os conselheiros do Corinthians de tentar, né, a aprovação de um impeachment num momento que o Corinthians vem crescendo. Eu acho. Eu acho que o Corinthians vem crescendo muito. Eu acho que vale elogio, sim, ao futebol que vem mostrando o Corinthians aí nesses últimos jogos. E tá aí. vai brigar pela Libertadores. O G8 pode classificar, né? Se o Botafogo vencer a Libertadores, vai ter G8 pra pré-Libertadores. Então, o Corinthians pode estar muito perto. Por quê? Porque ele tem confronto direto ainda contra o Bahia. O Bahia, que hoje é o oitavo colocado, que tá num mau momento, tem confronto direto contra o Corinthians. E aí o Corinthians pode buscar a sua vaga na Libertadores nesse confronto direto que eu acho que o Corinthians em casa vai ser o favorito.